27 e merda essa no Circus Fibon 裙 na Fibon Agora a Globo foi nas bloques da fnade, e eles não vão... Que merda né? Não tem como eles não vão falar merda A ideia era de repetir aí pra QM é essa Não é esse uniforme não Não tem como ele Não tem como ele Vamos tirar uma foto aqui em frente à grade. Olha o que aconteceu, tu abandonou ela, olha o que ela virou, olha o que ela virou. Ela vai mostrar as calcinhas, João. Ela disse que vai levantar o saio. O pior é que ela disse que o cachorro dela chama de índice. 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 O que é isso? 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 O que é isso?